Vamos dando continuidade aqui no nosso trabalho, no nosso vestido, vestido Karen. Olha aqui então como que eu tô fazendo, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês como localizar o bojo, né? É, a gente não tem aqui esse ponto aqui, onde tá o pique, é o SOS. É o ápice, né, do SOS aqui, ó. Então, aqui é o meio do bojo do vestido. Você vem, pega o bojo, marca o meio dele, ó, o meio. Aí você vai fazer o quê? Meio com meio, ó. O meio do bojo do vestido, né, no caso aqui do busto do vestido, e o meio do bojo, ó. E aí ele fica certinho no meio, viu? Não tem segredo? Aí você vem, ó, você acha que tem que vir um pouco mais pra cá, mas que seja sempre no meio aqui. Olha aqui, esse aqui já tá pronto, então é isso. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou alfinetar aqui pro bojo não sair do lugar. Certo? Deixa ele ficar certinho aqui, que eu não quero que ele saia do lugar. Aí. Os dois estão já posicionados. Agora, eu venho aqui, ó. Venho com esse meu tecido. E vou cortar o bojo, sem recortes, entendeu? Sem fazer esse corte aqui, só no tecido, não no paite. E no caso, se fosse uma renda também, não faria o corte na renda também. Agora aqui eu venho, ó. Alfineto todinho, fazendo o contorno desse busto certinho. Todo alfinetado. E depois eu corto, como eu fiz com as outras peças. Alfineto tudo bem certinho, fazendo esse contorno. Porque ele me dá essa condição, porque ele estica. Então, eu vou ajeitando e vou alfinetando. É bom que você faça isso em cima de um... De uma coberta. Eu vou fazer aqui, porque aí você já vai prendendo e ele vai ficando bem esticadinho. Vou colocar ali e mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui nessa coberta, ó. Que agora eu vou prendendo aqui, ó. Me ajuda. Facilita bastante aqui minha vida. Aí eu venho, então, aqui, ó. Esticando. Primeiro eu vou alfinetar aqui, onde tá o recorte, ó. Pra que ele fique preso e distribua direitinho. E aí tem que colocar os dois, por quê? Pra que o desenho fique uniforme dos dois lados. Certinho. Então, agora é esse trabalho aqui, esse cuidado. De alfinetar tudo certinho. Pra depois alinhavar. E continuar o meu trabalho. Prender aqui a parte de baixo, certinho, ó. Pra não sair fora do lugar. Tá? Vai fazendo uns papos, você vai ajeitando. Vai. Esticando certinho. Esticando não, né? Acomodando, sem esticar. Fazendo o contorno, ó. Do bojo, ó. Do bojo, ó. Do bojo, ó. Do bojo, ó. Obrigado. Obrigado. Tá vendo que eu tô fazendo o contorno dele, ó, todinho. Você vem ajeitando. Se você achar que embolou, você tira, ajeita de novo, mas não pode esticar. Tá vendo que eu tô fazendo o contorno dele, ó, tá vendo que eu tô fazendo o contorno dele. Fazer isso nos dois, depois cortar. Aqui, ó, contorno certinho, tá? Então, olha aqui, ó, todo alfinetado, né? Esse aqui eu já cortei, ó, certinho. O bojo. Esse aqui tá todo preso, ó. E a gente vem e corta. E assim evita cortar o paetê aqui no recorte. No caso aqui, paetê, né? Mas se você tiver usando uma renda, né? Tule bordado. Você não corta. Você faz assim. Vai valorizar muito mais a sua peça. Agora, a gente tira os alfinetes, ó. Tá grudado aqui. Depois, alinhava. Não deixando sair nada fora do lugar. Aí sim, você tira os alfinetes. Agora, a gente vai dar um pouquinho. Aí sim, você vai dar um pouquinho. E aí sim, você vai dar uma renda. Aí sim. Agora aí sim. Você vai dar um pouquinho. Tá grudado? E aí sim. Você vai dar um pouquinho. E prontinho, nosso bojo tá todo modeladinho. Inteirinho, sem cortar os detalhes, olha, do paetê, tá vendo? Nossa peça, gente, vai ficar assim, né? Tá vendo? o tulle, né, de Lusium, aqui no meio do decote. Subi, eu subi mais esse, né? Subi na olho aqui, mas tem a quantidade certa, né? Subi na olho aqui. Eu gosto de pôr a peça no manequim pra visualizar como que tá ficando, o efeito, se eu tô gostando, se eu não tô. A cintura desse manequim que é menor do que a cintura da cliente. Viu? Então vai ficar assim, né? Ai, depois tem a faixa. Não vou tirar do outro, não, a faixa tá no outro. Mas é isso, aqui vai ter o Lusium, né? Mas eu quis mostrar pra vocês que a peça fica certinha, mesmo sem fazer o recorte aqui, ó. O recorte só tá lá no tecido. Certinho? Depois, né, ele vai ter um decotão aqui. Ele vai ter a alcinha, né? Ó. O recorte bem bonito. Certo? Aqui vem a alcinha. Olha aqui, então, continuando, né? Ó. Eu já... Alinhavei tudo, tirei todos os alfinetes, né, ó. E já coloquei o tule, tá vendo? Tá tudo alinhavado, costura aberta. O tule já tá alfinetado aqui. E eu já fiz isso em todas as peças, frente, corta, as faixas, já tá toda alinhavada e sem os alfinetes, né? E agora, olha aqui. Como encaixa direitinho. Hum. Tá ficando lindo, né? O que vocês acham? Olha aqui. Que lindo. Olha essa fenda maravilhosa. Tá vendo? Ó. E depois eu vou colocar a faixa, né? Agora, gente, eu vou alinhavar aqui o tule. E já começar, né? Vou fazer a alcinha, que eu ainda não fiz. Uma alcinha bem fininha. E começar já a pregar a faixa aqui e grudar já na saia. Ó. Olha com a faixa. Que lindo. É isso aí, né? Aos poucos a gente vai construindo, né? Vai dando forma. Esse setinho é maravilhoso, viu? Tem um peso. Dá uma caída. Muito bonito. E aí, né?